Alô pessoal, muito boa noite a você que acompanha o canal. Eu venho trazer a vocês uma nova partida que eu retirei do livro de Edelbecker. No livro de Edelbecker tem umas miniaturas boas jogadas por grandes mestres. Esse livro foi indicado pelo Heidelberg Melão, que é um recordista em xadrilhas cegas, e essa abertura aqui é uma ponziane, muito interessante. Ele faz uma isca com o peão de E4, depois que ele captura com o cavalo o peão de E4, as negras ficam meio enroladas. O ponziane se caracteriza pelo peão C3, depois da italiana. Vamos ver como é que fica. E4, E5 das negras, cavalo F3, cavalo C6, e agora C3, que caracteriza o ponziane. Cavalo F6 das negras, peão D4 das brancas, e agora as negras capturam o peão de E4. Está aí a isca, que as negras caíram. E avanço para D5 das brancas, ele preferiu não ir para A5, nem para E7. Se fosse para A5, perderia o peão depois do avanço de B4. E se fosse para E7, deixaria o bispo e a dama ali sem mobilidade. Então voltou, voltou para B8, que é bispo em D3, atacando o cavalo e desenvolvendo. Cavalo foge e ataca o bispo ao mesmo tempo, só que o cavalo das brancas captura o peão. O peão, deixando a coluna ali livre. E agora as negras fazem uma jogada um tanto ruim, que foi botar a dama em E7. Depois do rock, elas ficam em situação muito prejudicial. Elas levam agora D6, elas percebem o prejuízo que tomariam se ficassem paradas no lugar. E depois de D6, bispo em G5 das brancas. E dama captura o peão de D5. Aqui nessa posição, o livro informa que teriam um belíssimo sacrifício jogando bispo em G6. Teriam belíssimos sacrifícios porque liberam, faz o ataque descoberto da dama para capturar outra dama. E se a dama captura a dama aqui, temos um mate aqui. Um belíssimo cheque mate. Tá? Mas não foi isso que ele fez. Aqui depois disso, ele jogou... Vamos ver... D5 foi a torre em E1. Engraçado que ele deixou passar, mas acabou que ele conseguiu o que ele queria. Torre em E1. As negras voltam para um cavalo. Para E6. E agora, cavalo captura F7. Um belo sacrifício. Porque ele vê que agora ele consegue, mesmo perdendo a oportunidade anterior, ele consegue colocar o bispo agora em G6, fazendo o mesmo tático, caso o rei capture. Tá ok? Então, o que acontece agora? Ele bota a torre em G8. Agora já está em situação bem ruim. Tá a torre em G8 e bispo G6. Tá aí o belíssimo tático. E depois de dama captura a dama. Dama captura a dama, temos um mate com duplo. Um cheque duplo e um mate com cavalo em D6. Belíssimo mate. Tá? Blumenthal é o nome do jogador. Essa partida está no livro de Hidelbecker. Tá ok? Espero que tenham gostado aí da partida. Uma miniatura de bem menos de 20 lances. Aqui deve ter uns 15, cerca de 15 lances. Tá ok? E vou deixar o grupo de WhatsApp aí, para quem quiser entrar, ver diagramas, ver partidas, ver participar de torneio. Forte abraço para você que ficou até aí. E até a próxima. Tchau. Tchau.